Oi pessoal, boa tarde, bem-vindos ao Ideias Empresas e hoje nós estamos aqui na Rede Farma que vocês já conhecem. Rede Farma que é do litoral ao sertão, sempre servindo a todos nós. Nós estamos aqui no início da Epitácio Pessoa, onde fica uma Rede Farma. Olha gente, para tudo começar, a gente tem que higienizar sempre as mãos, que isso é necessário. E ó, hoje eu vou mostrar um pouquinho da loja para vocês, que fica aqui no início da Epitácio Pessoa, sentido praia. Então, vamos conhecer? Pessoal, eu quero começar falando dos produtos da casa, ou seja, os produtos que são exclusivos da Rede Farma. O Cronovit Imune, gente, os borgues, são os super aliados da nossa imunidade, e principalmente agora, nesse período que nós estamos vivendo, né, esse período de pandemia, nós temos que estar sempre muito bem protegidos e claro que nós indicamos, os médicos também indicam, esses suplementos vitamínicos aqui, que são os borgues, e eu repito, hein, são exclusividades da Rede Farma. Lembrando a você que na Rede Farma dispõe do serviço de farmaclínica, que é o serviço de verificação de pressão, temos também revisão e acompanhamento de medicação, tá? Aplicação de injetáveis, entre outros serviços que você só encontra na Rede Farma. A Rede Farma dispõe de uma grande variedade de termocosméticos, perfumes, maquiagens, suplementos e medicamentos. Rede Farma, do litoral ao sertão, claro, sempre pensando em você. Aplicação de injetáveis, entre outros serviços que você já encontra na Rede Farma.